Música Na China do século XXI, tudo é em grande escala. Com a maior população do planeta, o país se aproxima de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que impulsionam a economia que mais cresce nas últimas décadas. O gigante asiático, em processo de modernização, compra e vende muito para sustentar o desenvolvimento. Um mercado importante para o mundo e para o Brasil. Eles são grandes demandantes de commodities brasileiros, de minério de ferro, de commodities alimentares, de soja, de carne. Então, é uma relação extremamente importante. A relação entre os dois países já é sólida. Em 2009, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. No ano passado, as trocas comerciais entre os países foram de mais de 58 bilhões de dólares. E o saldo é positivo para o Brasil, que vendeu quase 12 bilhões de dólares a mais do que comprou. Mas as exportações brasileiras são concentradas especialmente em três produtos básicos, minério de ferro, petróleo e, principalmente, a soja. Para o ministro da Agricultura, o Brasil tem condições de avançar na venda de produtos agrícolas. Na questão da soja, nós somos os maiores exportadores de soja para a China. São de 14 bilhões de dólares por ano. A China só aceita produtos in natura. Ela não aceita que a gente venda óleo ou farelo. Ela cobra taxas sobre isso. É importante para o Brasil que nós pudéssemos industrializar mais aqui e vender produtos de maior valor agregado para eles. Então, nesse sentido, tem como avançar. Quer dizer, teríamos que ter uma cota de produtos para vender dentro da China. Enquanto vende muita matéria-prima, as compras nacionais são principalmente de produtos industrializados, como componentes eletrônicos. E um dos desafios na viagem do presidente Michel Temer é diversificar esse comércio. É importante, olhando para uma relação de longo prazo, uma ampliação no número de produtos e na qualidade dos produtos, qualidade em termos de agregação de valor dos produtos exportados pelo país. Os investimentos chineses no país têm crescido. São mais de 45 bilhões de dólares confirmados entre 2010 e 2016, segundo o Conselho Empresarial Brasil-China, em várias áreas, principalmente na infraestrutura e tecnologia. É o caso dessa companhia chinesa de telecomunicações, que considera o Brasil um mercado estratégico. O Brasil é uma grande oportunidade. Já há 18 anos tem se mostrado um país com ampla representatividade para a Huawei no Brasil, uma das principais operações globais. E a Huawei tem investido muito no Brasil, trazendo novas soluções, com parcerias de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e também projetos de capacitação, tanto de profissionais quanto de universidades, para que hoje tenhamos os talentos que vão ajudar o Brasil a se tornar uma grande potência tecnológica no futuro. Uma das prioridades da visita do presidente Michel Temer aqui a Pequim, na China, é atrair novos investimentos para o Brasil. E além de se reunir com representantes de empresas chinesas que atuam no país, o presidente deve participar de um seminário de promoção de investimentos e apresentar aos chineses as oportunidades que surgem no Brasil com as novas concessões e parcerias público-privadas do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Um ponto importante da visita é apresentar aos investidores chineses os novos projetos da PPI, os planos de privatização, que resultarão em melhor comércio com a China, porque vários deles têm a ver com o escoamento dos produtos que nós exportamos para o mercado chinês. Legenda Adriana Zanotto